Há 65 anos, a história da AgroSeries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSeries. Grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, estamos no ar com mais um Boletim, a gente quer saber do clima e do tempo que vai acontecer e se realmente aquela informação da semana passada de que os produtores poderiam já se preparar para o início do plantio, principalmente na faixa central do país, porque as chuvas estavam chegando, se ela se confirma. E a boa notícia é que sim, e tudo indica que estamos aí iniciando, portanto, o período das chuvas. Para trazer mais detalhes, mais informações para a gente, estamos aqui com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET. O Assis que está de volta depois de um período de férias aí, né, Assis? Seja bem-vindo de volta, obrigado pela participação. E conta para a gente, Assis, está confirmado? O produtor pode ficar tranquilo que vem chuva aí? Bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes da Nutrícia Agrícola. Uma satisfação estar com vocês novamente aí para a gente conversar sobre tempo e clima para a agricultura, né? E trazendo aí uma boa notícia depois desse período longo das chuvas, dessa zona de calor, temperaturas elevadas, atmosfera muito seca em grande parte do Brasil, né, sem chuva. E aí a gente traz agora essa notícia aí boa, de uma boa probabilidade alta, né, da gente ter aí as chuvas para o próximo final de semana acontecendo na parte central, sudeste do Brasil, indo norte de Minas, Bahia, Tocantins. Chuvas aí a partir do dia 10, dia 11, acontecendo nessas localidades, Alex. Muito bem, mas antes de chegar essa chuva, o calor vai se intensificar essa semana, né? Ah, sim, é. Antes de chegar essa chuva, eu vou até mudar aqui o mapa, Alex, que a gente vai ver que já tem um alerta sobre, a gente já tem um alerta aí sobre a questão desse calorzão, da questão da baixa umidade, ó, não, e da baixa umidade e da onda de calor. Aqui um alerta de temperaturas, de onda de calor, temperaturas elevadas durante essa semana, até mais ou menos na sexta-feira, até quando chegam essas chuvas e começam a mudar a situação e cair as temperaturas, né? O Assis, eu sei que você tem um mapinha aí, mas a gente não está conseguindo visualizar. Ah, eu não disponibilizei, não, peraí, só um minutinho, perdão aí, que eu tenho que disponibilizar, é. Vamos voltar. E daí a gente pode ver temperatura recorde aí de novo, Assis? E daí a gente pode ter novamente temperaturas recorde, temperaturas semelhantes a que a gente teve na semana passada. Tá vendo aí, né? Agora sim, agora estamos vendo. Então, aí, aqui a gente tem aí a parte Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Oeste de São Paulo, também parte, pega perto de Minas Gerais, Mato Grosso, parte de Tocantins, Distrito Federal e Goiás, com temperaturas elevadas, extremos de temperaturas, variando de 40, dependendo da região, né? Acima de 40 graus e também podendo chegar a 44 graus novamente entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lá para a quinta-feira dessa semana, quando deve ocorrer maiores picos de temperaturas. Você estava me dizendo que, apesar da gente ter temperaturas recordes localizadas, a temperatura recorde do Brasil ainda não foi batida, né, Assis? É, porque a temperatura recorde do Brasil que a gente tem, as duas maiores, é de 44,6 em Orleans, 1963, e em Orleans, lá em Santa Catarina, né? Em janeiro de 1963, e a gente tem também, em Bom Jesus do Piauí, em 2009, também em janeiro de 2009, de 44,6 graus. A gente teve temperatura agora de 44,4 lá no Mato Grosso do Sul, semana passada em Algas Claras, né, no dia 2, acho que no dia 2 de outubro, e tivemos no dia 30 de setembro, 44 graus em Cuiabá. Agora, então, na Ostere, Santo Alex, em Cuiabá, a gente teve uma série de dias aí, mais ou menos uns 10 dias, de temperatura acima de 42 graus. Isso não aconteceu e não acontece em nenhuma cidade do Brasil. É, né? Temperaturas, ao longo de um período de uns 10 dias, acima de 42 graus. E para Cuiabá foi recorde, Assis? É, recorde para Cuiabá. É, né? Apesar que a temperatura maior de lá tinha sido de 42,2 graus em 1943, depois a gente teve um ano de 2010 de 42,3, depois a gente teve o ano passado de umas várias, né, de 42 graus, 42,7, 42,5, aliás, bateu o recorde, e esse ano a gente já teve vários recordes de temperaturas acima de 42,7 graus. Então, a gente já bateu uns 5 recordes de temperatura e já teve um período de uns 10 dias com temperaturas acima de 42 graus. Eita! E essa semana vai ser tão quente a ponto de ter essa possibilidade de bater recorde ou não? Ou talvez não, Assis? Talvez não. Essa semana a gente pode repetir o que aconteceu na semana passada, né? As temperaturas estão previstas de chegar novamente de 43, 44 graus de novo, né, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Pode chegar a 41 graus no interior de São Paulo novamente, 41, 42 graus no Goiás. Pode chegar a 40, 41 graus em Minas Gerais também, em algumas localidades de Minas Gerais. Então, a gente tem que ficar aí atento sobre essas condições. Muito bem. Até sexta-feira, então, esse calorão predominando. É que vem a chuva, né? Agora, vamos mudar aqui para a situação da chuva. Vamos lá. Então, aqui é a chuva ocorrida, né? Vamos chamar esse mapa aqui da chuva ocorrida dos últimos cinco dias para a gente chamar a atenção. Uma situação interessante aqui, Alex. A gente tem aqui o Paraná, na parte central e sul do Paraná, chuva de cinco dias de 30 a 40 milímetros. Quando a gente vai para 15 dias... 15 dias atrás, né? 15 dias atrás acumulado até ontem, a gente tem chuva, a chuva de 40 a 70 milímetros, né? Ou seja, a diferença pouca em 15 dias para cinco dias. Porém, a gente tem o norte do Paraná seco ainda, tá vendo? Quase que a chuva. Correu alguma chuva de... Algo de 5 milímetros, chuvas isoladas, fontes isoladas, nos últimos 15 dias. Então, a gente tem a situação crítica aqui ainda no norte do Paraná. Pois é. Pelo menos há 15 dias a chuva não dá as caras por lá, então, Assis? Não dá as caras por lá. E a gente tem aqui a parte sul e leste e quase central do Rio Grande do Sul. Bastante chuva, né? Chuva de 70 a 120 milímetros nessas regiões. E nos últimos dias, nos últimos cinco dias, concentrou bastante, né? É, e nos últimos cinco dias concentrou bastante ainda na mesma região do Rio Grande do Sul. Chuvas mais ou menos de 40 a 80 milímetros nessas regiões também, tá vendo? Entre o sul, centro e leste do estado. Ou seja, a chuva já tem há algo de três meses que a chuva está sempre concentrada aqui no Rio Grande do Sul. Agora... A gente tem uma tendência aí, vamos mudar aqui, ó. Vamos mudar os dias pela frente da precipitação. Aqui a chuva acumulada até o dia... Até o... Nesse modelo do Cláudio do Imeto, até o dia 12, né? A gente tem chuvas aqui... O resto da chuva que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. No leste do Rio Grande do Sul, que vai... Aquela frente que está saindo. São chuvas que vão acontecer de hoje para amanhã e depois para. Depois a gente tem uma chuva mais significativa aqui no... Acumulada no Santa Catarina. E novamente pegando a parte sul e centro do Paraná. Deixando aqui o norte do Paraná quase sem chuva, ó. Então, chuvas devem ocorrer no norte do Paraná, mas pouca coisa. E a gente vê que a frente está subindo, está organizando e está trazendo a chuva para o centro do Brasil e sudeste do Brasil. Tem algumas localidades de chuvas mais significativas, né? Aqui pegando de 30, 40, 50 milímetros nessas áreas verdes e amarelo. Mas a gente, como a atmosfera está muito seca e temperaturas elevadas, o modelo ainda não pega a chuva, vamos dizer assim, bem distribuída. Mas deve acontecer a chuva bem distribuída e também temporais localizados. Vai acontecer temporais localizados e também queda de graniz localizado. Deve acontecer também. Por causa dessa atmosfera quente, é isso? Por causa dessas temperaturas altas, a atmosfera muito quente, né? Então, favorece muito essa condição. E aí a gente vai ter aí uma segunda quizena de outubro para início de novembro, onde as chuvas vão estabelecer mais as condições aqui para o centro do sudeste do Brasil, né? A gente vai ter esse período aí de favorecimento, né? Muito favorável, essas condições de temporais. É, né? É. Boa notícia. Ô, Assis, vou pedir para você voltar para a imagem de satélite, só para a gente ver onde que está chovendo nesse momento, né? Então, nesse momento agora a gente tem o resto da front-free aqui que está no oceano, né? A gente tem essa condição de uma chuva fraca ainda aqui no litoral do Rio Grande do Sul, parte leste, onde a gente viu naquele mapa de precipitação, né? Então, é associado ainda os ventos trazendo umidade aqui, que tem uma baixa pressão aqui. Os ventos aqui com condições ainda de chuvas, mas são chuvas fracas aqui na parte litorana, na região da Grande Porto Alegre e também litoral aqui de Santa Catarina, litoral do Paraná, litoral de São Paulo, por isso que as temperaturas caem em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que tem um ar frio aqui trazendo umidade do oceano e jogando umidade nessa costa litoral com condições de chuva, né? Também aqui no Espírito Santo, com zona da Mata Mineira, aumentou mais a umidade aqui, formação de nuvens, amenizou as temperaturas aqui. Mas é chuva ou seja? Essas temperaturas vão subir a partir da quarta-feira aqui, quarta, quinta e sexta-feira vai dar temperaturas altas novamente aqui, como também vai dar temperatura alta em São Paulo e Rio de Janeiro a partir da quarta-feira. Essa mancha que a gente está vendo aí no leste de Minas é chuva? Essa mancha aqui pode trazer uma chuva em pontos isolados, mas muito remoto, essa possibilidade, né? Porque está muito cego. Agora, esse círculo central aqui, sem nuvem, sem nada, permanece, né, Assis? É o bloqueio atuando ainda, né? Essa área toda escura aqui permanece, desde o norte do Paraná, São Paulo, interior de Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Aumentou um pouco aqui a nebulosidade, né? Porque a gente está sempre dando condições, está sempre existindo condições de chuvas aqui no norte do Mato Grosso, né? Apesar que está muito seco grande parte do estado, mas devido à umidade descendo aqui da Amazônia, sempre tem algumas chuvas isoladas aqui no norte e noroeste do Mato Grosso. Muito bem. E essas chuvas, elas já vêm acontecendo já há algum tempo, né, Assis? Essas chuvas aqui vêm acontecendo desde depois do dia 20 de setembro, né? É tanto que em setembro aqui já choveu a climatologia ou mais do que a climatologia em algumas áreas dessas regiões aqui. Como, por exemplo, Carlinda já choveu em setembro 120 milímetros. As outras regiões choveu aqui algo de 50 a 80 milímetros em torno da climatologia. Muito bem. Muito bem. Vamos ver como é que vai se comportar a chuva, então, de hoje até o dia 10, quando ela efetivamente chega, Assis? Então, essa aqui é a chuva até o dia 12, mais ou menos, né? A gente está vendo aqui a distribuição da prestação, chuvas pegando desde o Tocantins, chegando no Mato Piba, o oeste da Bahia, o sul do Piauí, o sul do Maranhão. Para o pessoal do Mato Piba, Assis, essa chuva já é a tal da chuva plantadeira ou ainda não? Não, essa chuva ainda não é, não. Essa chuva lá está chegando, vai dar uns dois, três dias de chuva, mas para. É, né? A gente vai ver isso pela frente, né? Agora, para aqui, para a parte central e sudeste do Brasil, é volta a chover, né? E Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Não apresenta muita chuva ainda para o Mato Grosso do Sul aqui, né? Ainda mais vai dar chuva também, praticamente todo o estado, né? Assis, coloca no mapinha para a gente o dia de hoje, só para a gente acompanhar como é que ela vai evoluir, como é que vai se formar. Por favor. Vamos ver, aqui é o dia de hoje, ó. Tá, tá seco, né? É, tá seco. Eu vou colocar, vamos mudar aqui para a chuva diária, vamos tirar o acumulado, vamos botar chuva diária. Tá. Espera aí, eu vou ter uma, vamos botar chuva diária aqui. Chuva diária, a prestação acumulada é 24. Então, hoje, até hoje à noite, veja que tem alguma chuva sempre pegando aqui no norte do Mato Grosso, né? É isolado, e o resto da chuva aqui no litoral do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina. Algumas chuvas aqui é onde a gente estava vendo lá, né? No Espírito Santo, Rio de Janeiro, e quase pegando zona da Mata Sudeste de Minas, chuvas fracas em áreas isoladas, né? Sim. Algumas chuvas também devem ocorrer hoje, final do dia, aqui no, isolada aqui na parte norte-oeste do Tocantins. Pra amanhã, persiste ainda chuvas isoladas aqui no norte do Mato Grosso, aí limpa aqui a região sul, ó, limpa tudo, né? Que é aquela história do calorão, né, Assis? É, aí volta a esquentar, começa a esquentar aqui no Mato Grosso, no Paraná, e começa a esquentar aqui mais em São Paulo também, no interior de Minas, começa a esquentar mais nessas regiões. Depois, amanhã, quarta-feira à noite, aí já começa a ter novamente uma formação de alguma coisa se formando aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ó. Tá. Isso aqui vai organizar uma frente aqui, que deve ser a frente que vai causar a mudança do tempo para o centro e sudeste do Brasil. Isso aqui é quarta-feira, né? Perfeito. Aí, quarta-feira, aí tá vendo aí na quinta-feira, isso aqui já é na quinta-feira decorrer do dia, já aumenta mais a prestação aqui, ó, chuvas intensas já pegando o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a gente vai andando pela frente, quinta-feira final do dia, aí ela ainda persiste aqui, mas já avança pegando o Paraná, depois lá para quinta, sexta-feira aqui é dia nove, dia nove à noite. Dia nove à noite, que vai dar na sexta, né? Dia nove, isso, sexta-feira, isso mesmo. Sexta-feira. Então, aí já pega aqui o Paraná, ó, aí ela já avança mais, já pega o leste do São Paulo, já pega aqui, chega no sudeste de Minas Gerais. Mas o norte do Paraná não chega, hein, Assis? Não chega no norte do Paraná, ela, talvez aqui, ela não tá avançando bem aqui para o interior para pegar o Mato Grosso do Sul de cheio, né? Ela não pega Mato Grosso do Sul, pouca coisa, ó. Daí, a partir do sábado, já começa a fechar o corredor, já, então? Aí, no sábado, já começa atingindo aquilo a parte central do Brasil, ó, já vai começando formando aqui, algumas áreas, mas eu creio que deve dar algumas chuvas boas aqui no Mato Grosso do Sul, sabe? É, né? Algumas áreas do Mato Grosso devem dar algumas chuvas boas aqui na parte leste com São Paulo, mas ele não apresenta a condição de chuva boa para o norte do Paraná, não. É. Não apresenta, não, ó. Ele já passou aqui do Paraná, tá vendo? Já não pega mais o Paraná. Aí, agora, pega só para a parte norte do Brasil, ó. Parte, aliás, parte central e sudeste do Brasil. Aí, vai aumentando agora a condição de chuva, a umidade vai fazer com que haja um corredor de umidade, saindo aqui da Amazônia para a parte central e sudeste do Brasil, alimentando mais a condição da prestação aqui. Boa. Isso é importante. Isso é importante. Aí, limpa na região sul aqui, né? Até que venha se formar outra aqui, ó, para depois chegar na região sul. Isso se não decorrer da outra semana. Vamos ver pela frente agora como é que vai ficar a situação aqui. Essa situação aqui, o primeiro mape é a situação que a gente viu agora. Nesse aqui, ele já dá uma chuva, uma condiçãozinha um pouco melhor, quase pegando o norte do Paraná, mas está mais na parte central, né? Mas ele também apresenta pouca chuva para o Mato Grosso do Sul, com a parte norte do Paraná. E essas condições aqui na parte... Mas, pelo menos, tirou aquele branco do mapa, né? Ele deve aumentar mais as condições de chuva significativas em algumas áreas, mas ainda no decorrer que a chuva for chegando. Dá para dizer que é uma chuva bem distribuída, sim. É. Vou ver que a gente vê que ela está bem distribuída, não de maneira uniforme aqui ainda nesse mapa, né? Mas, no decorrer que a chuva for chegando mais próximo, porque como a atmosfera está quente e muito seca, então, com 4, 5 dias de antecedência assim, não apresenta bem, né? Mas, quando estiver faltando 2 dias, aí ele vai apresentando melhor a condição de chuva. Legal. E aí, quando a gente vai mais para frente, Alex, isso aqui vai até o dia 12, como a gente viu naquilo, opa, e depois do dia 12, dia 3, até o dia 20, aí na terceira semana, a gente vê que, novamente, o sistema que passa na região sul aqui, ó, ele vem para a região sudeste e não causa quase chuva na região sul. Aliás, você tem um alerta aí para o pessoal do Rio Grande do Sul, né, Cis? O que é? É, então, a gente vê que já começa a mudar a situação da condição mais daquele sinal de muita chuva que vem existindo no Rio Grande do Sul, deve ter um sinal já de começar a mudar alguma coisa para o Rio Grande do Sul, né? Outubro ainda apresenta uma boa condição de chuva para o Rio Grande do Sul, mas, provavelmente, novembro para dezembro, a gente deve ter uma mudança no sinal da atmosfera aí, e aí a chuva favorecer mais condições de chover melhor, acima da climatologia aqui no sudeste e central do Brasil, e diminuir bastante as chuvas na região sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, diminuir as chuvas, ficando com condições de chuvas irregulares. E o Paraná, Cis? E o Paraná fica no meio termo, né, entre uns períodos de chuva bons e outros períodos sem chuva. Mas aqui a gente vê que no Paraná quase fica sem chuva também, ó. Pouca chuva para o Paraná. É. Principalmente ali, aquela região norte do estado, bastante importante a gente acompanhar o que pode acontecer. O Cis, o Ricardo Bueno de Jabuticabau, aqui no interior de São Paulo, quando e qual volume de chuva pode ser esperado aqui para a região dele ali, aquela região de Jabuticabau, hein? Para esses dias agora, essa chuva desse final de semana, acho que pode esperar algo de chuvas de uns 40, 50 milímetros. Ah, é? É. E vai ter continuidade, né, Cis? Depois vai ter continuidade, ó. Aí chove, mas novamente aí algo nos 40, 50 milímetros de novo. Aqui não aparece bem, mas se der um temporal na região dele lá, só um temporal pode cair 30, 40 milímetros. É, né? Então... E essas condições aqui, porque a gente vai ver pela rua, essas condições agora da segunda semana de outubro, até mesmo essas chuvas agora, final de semana, outubro a novembro, é muito propício a temporal, a ocorrência dos temporais, pegando também o Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. Temporal, que você chama aquela chuva forte de final de tarde? Aquela chuva forte da convecção de urna, né, de final de tarde para início da noite, sabe? Aqueles temporais que dão algo de 30 milímetros a uma hora, não, 30 minutos a uma hora e cai aquele temporal com vendaval, depois passa. Tá, tem a possibilidade de acontecer, então. É. Enfim, Assis, podemos colocar a semente no solo, Assis? Bom, vai depender da região, né? Eu creio que para o Mato Grosso, a parte central do Brasil, sim, Minas Gerais, parte central do Brasil, Paraná também, né? Mas região do Mato Piba, aqui já não dá, tá vendo? A chuva já não chega lá. Mato Piba vai ter que esperar mais um tempo ainda. O Oeste da Bahia também espera um pouquinho. Mato Piba a gente vai ter que esperar mais um... ainda mais uns dias aí de outubro, Alex. Mais um tempo ainda de outubro aí. É, normalmente eles plantam um pouquinho mais tarde mesmo, então... É, possa ser que isso aqui, depois do decorrer dos dias pela frente, pode ser que melhore mais e aumente mais a condição de chuva aqui na região. Muito bem. Muito bom. Então, tá confirmado, então, a chuva chegando, ainda não de forma tão volumosa quanto a gente espera, mas, enfim, já bem distribuída, né, Alex? Mas vai aumentando aos poucos, né, Alex? E vai aumentando aos poucos, exatamente. Então, é hora de iniciar o plantio e começar aí a se programar para a próxima temporada, portanto. Só o alerta para o pessoal do Rio Grande do Sul, essa chuvarada que deu até agora pode mudar, pode mudar aí o sinal da previsão, né, e ter aí um novembro e dezembro com chuvas mais irregulares e também para Santa Catarina e para o Paraná, uma parte ainda com chuva irregular e depois regulariza as chuvas, principalmente ali naquela região norte do Paraná, né, Assis, que a gente está vendo que está difícil chegar a chuva por lá, né? É, exato, exatamente, Alex. Muito bom, meu caro, por enquanto, muito obrigado pela participação. Aqui, Alex, obrigado a você, um grande abraço para todos, hein? Assis, quem quiser mais detalhes, detalhes pontuais, como é que faz para acessar o site? Pode acessar o site no www.imet.gov.br e pode também, pode telefonar no telefone 61-2102-4700, pode mandar o e-mail também para mim, no assis.denis.gov.br, repetindo, assis.denis.gov.br. Beleza. Muito bem, não é por falta de comunicação que você vai ficar sem a informação. Está lá todas as informações disponíveis lá no site do IMET e também pelos contatos que o Assis passou aqui para a gente. Meu caro, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Alex. Obrigado, um abraço. Abraço. Está aí o Francisco de Assis, Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, lá do IMET, conversando com a gente, trazendo a confirmação do estabelecimento, portanto, da temporada de chuva. Mas ainda essa semana a gente vai ter uma temporada, um período quente, né, de altas temperaturas, principalmente na região central ali do país, mas depois desse período quente, as frentes frias vão conseguir se formar e as chuvas se estabelecem nessa região. Vamos ficar atentos para os volumes agora. Você viu aí que começa devagarzinho e, segundo o Assis, elas vão pegando o ritmo ao longo aí dos próximos dias. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.